Bom galera, se você caiu sem querer aqui de paraquedas no meu vídeo, a gente compramos um terreno nesse lugar que vocês estão vendo com essas imagens aéreas, um terreno de 312 metros enorme, onde iremos começar a construir uma casa gigantesca. Uma casa que até então era pra gente morar, mas infelizmente mudamos a nossa rota, o nosso destino de realmente morar para Londrina, e essa casa que está localizada no condomínio Belive em Cambé, a gente vai montar, construir para a gente vender para alguém que realmente queira morar em uma casa bacana, tá bom? Então vocês viram aí que a gente mostrou, fez um tour bem bonito, bem bacana, tem uma piscina aí que vocês estão vendo, é gigantesca, maravilhosa, e antes que isso venda, eu resolvi estrear a nossa nova piscina no condomínio. Rui para você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e mano, do nada brotamos no nosso novo condomínio, né? Eu vou chamar de novo condomínio porque só tem terreno, nossa! Ai, se você tivesse coragem de fazer isso, nossa, ia me tá, hein, amor? Nossa, se você fizesse isso, ó, se você fizer isso, eu te dou 200 reais. Vai dar sem eu fazer, né? Não vou não. Mano, eu nem sei se é fundo, eu tenho fundo. Não é fundo, você não tá vendo que não é fundo? Ali é raso, ó, ele faz uma escada aqui, ó. Nossa, eu não falei isso aí no outro vídeo, mas eu tô apaixonado na cor desse piso aqui, ó, dessa piscina. É muito bonita. Nossa, muito bonita. Ó, filha! Essa menina aqui é minha parceira. Essa aqui vai ter coragem de entrar comigo nessa piscina. Porque eu não vou mentir pra vocês, tá muito gelada. Só que se a gente não entrar agora, provavelmente... É, não vai sobrar tempo pra gente vir, vou acabar vendendo isso aqui e não vou conseguir usufruir um pouquinho, tá ligado? Então, ô filha, bate aqui, vai. Você vai entrar com o pai? Você vai pular junto com o pai? Vou. Nós dois juntos? Sim. Tem certeza? Sim, de mão dada. De mão dada, amor. Venha, vamos vir, vamos trabalhar. Vamos, vamos, bora, bora, bora. Vem. Vem que eu estou louco para estrear na nossa nova piscina do condomínio. Filha, vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Uh! Tá preparada? Pra pular agora? Agora, tá, amor. Ai, mas cuidado, filha. Uh, vambora. Eu vou pela escadinha. Não, vai com o pai. Com o pai. Então o pai vai pular sozinho. Eu vou pular sozinho, então. Eu vou fazer uma coisa, já, já. Nossa, amor do céu, tá gelado. Eu consigo entrar. Bom, mas eu vou. Vai. Três. Quem tá gelado, tá mó quentinha. Vai. Coragem, vai. Ai, tá gelado. Coragem. Você é minha mãe da estrela. Ai, tá gelado. Posso abrir tudo em vocês? Molho. Eu não. Vai com o papai, filha. Tá gelado. Para. Vai lá pra eu ver se é fundo lá, onde eu falei que era. Que piscina gostosa, velho. Vou dar uma mergulhada. Vai lá pra eu ver se é fundo lá. Vai lá. Falei pra você que é fundo aí? O quê? Mas é mais fundo que ali. Se bate em você aí, mimimim ia afundar. Ô, amor. Tá louco? Não te afunda não. Você me bate aqui em mim. Vai mais pra trás. Vem cá, vem cá. Pega aqui minha GoPro que eu vou ver se eu consigo atravessar. Vamos lá, amor. Vou tentar fazer um mergulho aqui com a GoPro. Vamos lá. Nossa, amor. Não chegou nem na metade. Mas tô só com uma mão, você quer que eu faça o quê? Ah, é verdade. Então você tinha conseguido. Nossa, tô só com uma mão. É verdade. Ô, filha, você vai pular aqui com o pai ou não? Com o pai. É. Fala que o pai tá gravando. É. Olha, os fãs já descobriram. Já descobriram. Vem, filha. Vem cá pular com o pai. Vem. Eu não. Vai, Pérola. Coragem, Pérola. Pula, vem. Não, não. Pula. 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 Não. Vem. Então vambora, pai. Ih, fraquinha. Falou que ia pular com o pai. Ela tem medo. Eu vou pular com a mão dada. Ah, é? Ah, é fraca. Vai, mostra pro pai que você é boa. Você vai ver. O quê? Ah, pela escadinha é fácil. Pela escada é fácil. Vai. Olha, gente, que não tá mais gelada. Vem. Vai, vai, vai. Vai, filha. Vai, vai, vai. Vai. Um, dois, três e... Aê! Corajosa. Corajosa. Muito bom. Muito bom. Agora eu quero ver um pulo agora. Vai, um pulão. É, vai. Aqui. Vai. Agora eu quero ver, hein. Vai, 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 vai. Nossa, você tá longe não, filha. Não, não, filha. Tá muito longe. Não, muito perigoso assim. Vem mais perto. Vai. Vai, vai. Três. Dois, um. Cuidado. Muito bom, perola. Não, ela é... Eu quero dinosa. É, pois que pula uma vez aí gosta, né? É, vou dar uma mergulhada aqui. Vamos fazer umas imagens aqui agora. Vamos fazer umas imagens aqui. Ela, ela sabe nadar. Sabe nadar. Agora não mais. Tá bom, né? Fica. Fica ótimo. Ela tá louca. Bom, molecada, tá aí. Estreamos a piscina. Agora a gente vai curtir aqui um pouquinho. Fica aqui de boa. Com um pouquinho a gente vai embora. E espero que vocês tenham gostado, mano. Porque aqui é fabuloso. Fica. Se inscreva no canal Se inscreva no canal